Capítulo 12. Adolescência, idade crítica? Crise de identidade. Na adolescência, a conquista da identidade é muito relevante e relativamente complexa. Fase de mudança sob todos os aspectos, ao jovem parece confuso. Distinguir qual, quem ou como é o verdadeiro eu. Igualmente, diante de tantos papéis a desempenhar na sociedade, é por ele iniciada uma busca na tentativa. De encontrar a sua identidade no conjunto, aquela que melhor se ajuste à sua. Escala de conceitos. A identidade é o resultado dos valores que facultam a percepção do eu. Separado e diferente de todos os demais, que esteja em equilíbrio e continue. Integrado, permanecendo, através dos tempos, como sendo o mesmo. Podendo ser conhecido pelas demais pessoas e descobrindo como os outros. São, o que constitui senso global de caracterização do ego. Quaisquer influências que prejudiquem esta autopercepção geram. Confusão de identidade, problemas para conseguir a participação, a integração. E o prosseguimento da construção da autoimagem. O conceito de identidade varia de povo para povo, diferindo muito dos. Orientais em relação aos ocidentais, em razão das diferentes culturas e. Heranças históricas. Em todas elas, no entanto, a pessoa deve perceber-se. Consistente, distinta, e até certo ponto independente das demais. No período da adolescência essa busca se torna afugente, porque o. Jovem se preocupa muito com a aparência, em relação ao que os outros. Pensam, de certo modo rompendo com o passado e definindo os rumos do. Futuro. Surgem, então, as identidades individual e grupal ou coletiva. Depender do estado psicológico do adolescente, ele pode destacar-se. Surgindo com os seus caracteres próprios ou perder-se no grupo. Identificando-se com a maneira massiva de apresentação, normalmente como. Rebeldia contra o status. Para conseguir a sua identidade individual, pessoal, o jovem depende. Muito das suas possibilidades cognitivas, que lhe apresentam os recursos de. Diferenciação dos demais e lhe oferecem as resistências para empreender a. Tarefa de fixação desses valores num todo harmônico, desenvolvendo os seus. Comprometimentos pessoais, sexuais, ocupacionais, culturais, etc. Há, naturalmente, muitos impedimentos para que esse fenômeno. Aconteça com o êxito que será de desejar. Um deles é a interrupção do. Processo de construção da identidade, que pode acontecer de forma a definir. Prematuramente, a autoimagem, que irá perturbar a caracterização de outros. Valores e recursos que trabalham pela autodefinição, pela autorealização. A. Sua escala de compreensão é deficiente e se estrutura na maneira pela qual os. Outros o veem, permitindo-se ceder antipressões, Tornando-se assim pessoa espelho. A refletir outras imagens que não o seu próprio si. Quase sempre, o jovem que sofre esse tipo de impedimento, encontra. Nos pais, especialmente no genitor, quando do sexo masculino e, na mãe. Quando do sexo feminino, uma identificação muito forte que o impede de ser. Livre, não sabendo responder adequadamente quando confrontado com. Deveres desafiadores, atividades exigentes e comportamentos inesperados. Outros, também confrontados com os problemas e desafios das. Mudanças que neles se operam, perdem o senso de identidade, não se. Libertando-se das vinculações anteriores, não conseguindo encontrar-se, ou. Desligando-se da família, do grupo social, do país, e sendo vítima de uma. Adaptação enferma, que se prolonga indefinidamente, sem capacidade para. Relacionamentos duradouros, para atitudes normais, para as expressões de. Lealdade e de afeição. Muitas vezes, esse conflito, essa dificuldade de identificação, pode. Oferecer maior maturidade ao jovem, no futuro, porque trabalha em favor da. Sua seleção de valores e de conteúdos, adquirindo maior capacidade criativa. Melhor maneira de elaborar ideias e de caracterizar definições, do que os. Outros que precipitadamente se firmaram em determinados quesitos que. Elegeram como forma de identidade. Os jovens, igualmente experimentam dificuldade em estabelecer os. Padrões que a constituem, e esses variam muito de acordo com os. Relacionamentos domésticos, valores religiosos, familiares, sociais. Econômicos, culturais e subculturais e mesmo as constantes mudanças. Sociais, que trabalham conteúdos diferentes. Alguma confusão, portanto, nesse período, pode redundar saudável para. A formação da identidade do adolescente, sem o exagero de um transtorno. Prolongado. Outro fator que merece análise é o da identidade sexual. Há jovens que. Logo definem e aceitam a sua natureza essencial, masculina ou feminina. Nessa oportunidade surgem os conflitos mais fortes do transexualismo e do. Homossexualismo. Alguns deles como resultado de fatores genéticos. Trabalhados pelo espírito na constituição do corpo através da reencarnação. Que se utilizou do perispírito para a modelagem da forma orgânica, outros. Como efeito da conduta familiar ou social, e, outros mais, ainda, pela. Necessidade de ser trabalhada a sexualidade como diretriz preponderante para. Aquisição de recursos mais elevados e difíceis de serem conquistados. Quando essa identidade sexual é prematura, o adolescente sofre de um. Efeito apenas biológico, sem preparação psicológica para o comportamento. Algo estressante. Quando atrasada, reações igualmente psicológicas podem. Levar a uma hostilidade ao próprio corpo como ao dos outros. A identificação sexual do indivíduo equilibrado faz se definir quando se. Harmonizam a expressão biológica anatômica com a psicológica. Expressando-se de forma natural e progressiva, sem os choques da incerteza. Ou da incapacidade comportamental diante da realidade do fenômeno sexual. Uma identidade amadurecida faculta-lhe uma boa dose de autoestima. De tolerância em relação às demais pessoas, de afetividade sem prejuízos. Emocionais, de comportamento sem estereótipo, de lucidez que facilita. Enfrentar desafios com naturalidade. Assim, a adolescência é uma idade crítica, no que diz respeito ao processo de adaptação e definição de conceito, de comportamento, de realidade. Para o adolescente, o mundo parece hostil, agressivo, com padrões. Difíceis de ser alcançados, e que o ameaçam. Sentindo-se diferente das demais pessoas, luta, interiormente, para. Reconhecer como agir e quais os recursos de que dispõe, para colocar a. Serviço da sua realização pessoal. Por outro lado, muitas culturas consideram-o. Jovem como um rebelde, egoísta, agressivo, equipando-se de conceitos que. Exigem do jovem submissão e dependência, dificultando-lhe o acesso a. Oportunidades de trabalho, de criação, de realização pessoal, porque ainda não. Está definido, nem possui experiência. Convém-se que experiência é. Resultado da habilidade adquirida mediante o desempenho do trabalho, e. Somente será conseguida se for facultada a oportunidade de realização. Esse choque entre o velho e o novo constitui desafio para ambos se. Afinarem, adaptando-se o jovem ao contexto social, sem abdicação dos seus. Valores, como também da inútil luta agressiva contra o que depara, porém. Trabalhando para a mudança dos paradigmas, e ao adulto cabe a aceitação de. Que a vida é uma constante renovação e ininterrupta mudança, rica de. Transformação de conceitos que avançam para o sentido ético elevado e. Libertador, no qual as criaturas se encontrarão felizes e unidas. Capítulo 13 Influência da mídia no processo de. Identificação do adolescente. Em um mundo que, a cada instante, apresenta mudanças significativas. O processo de identificação do adolescente faz-se mais desafiador, em razão das. Diferenças de padrões éticos e comportamentais. Os modelos convencionais, vigentes, para ele, são passíveis de críticas. Em razão do conformismo que predomina, e aqueles que são apresentados. Trazem muitos conflitos embutidos, que perturbam a visão da realidade, não. Sendo aceitos de imediato. Tudo, em torno do jovem, caracteriza-se por meio de formas de. Inquietação e insegurança. No lar, as imposições dos pais, nem sempre equilibrados, direcionados. Por caprichos e interesses, muitas vezes, mesquinhos, empurram o jovem. Desestruturado ainda, para o convívio de colegas igualmente imaturos. Em. Outras circunstâncias, genitores e responsáveis transferem os deveres da. Educação a funcionários remunerados, ignorando as necessidades reais dos. Filhos, e apresentando-se mais como fornecedores de equipamentos e recursos. Para a existência, do que pessoas afetuosas e interessadas na sua felicidade. Dão margem a sentimentos de rancor ou de imediatismo contra a sociedade. Que eles representam. Ademais, nas famílias conflituosas, por dificuldades. Financeiras, sociais e morais ou todas simultaneamente, o adolescente é. Obrigado a um amadurecimento precipitado, direcionando o seu interesse. Exclusivamente para a sobrevivência de qualquer forma, em considerando-a. Situação de miséria na qual moreja. Eis aí um caldo de cultura fértil para a proliferação de desequilíbrios. Expressando-se nos mais variados conflitos, que podem levar à timidez, ao. Medo, às fugas terríveis ou à agressividade, ao desrespeito dos padrões éticos. Que o jovem não compreende, porque não os vivenciou e dele somente. Conhece as expressões grosseiras, decorrentes das interpretações doentias. Que lhes são apresentadas. A soma de aflições que o assalta é grande, atúrde-o, trabalhando a sua. Mente para os estereótipos convencionais de desgarrados, indiferentes. Rebeldes, dependentes, que encontra em toda parte, e cujo comportamento de. Alguma forma lhe parece atraente, porque despreocupado e vingativo contra. Sociedade que aprende a desconsiderar. Nesse contubernio de observações atormentadas, a mídia, desde os. Primeiros dias da sua infância, vem exercendo sobre ele uma influência. Marcante e crescente. De um lado, no período lúdico, ofereceu-lhe numerosos mitos eletrônicos. Agressivos e cruéis em nome do mal que investe contra o bem, representados. Por outros seres de diferentes planetas que pretendem salvar o universo. Utilizando-se, também, da violência e da astúcia, em guerras de extermínio. Total. Embora a prevalência do ídolo representativo do bem, as imagens. Alucinantes do ódio, da perversidade e das batalhas interminas plasmam-no. Inconsciente da criança, mensagens de destruição e de rancor, de medo e de Insegurança, de fascínio e interesse por essas personagens míticas que é, na Sua imaginação, adquirem existência real. Outros modelos da formação da personalidade infantil, apresentados pela Mídia, tem como característica a beleza física, que vem sendo utilizada como Recurso de crescimento econômico e profissional, quase sempre sem Escrúpulos morais ou dignidade pessoal O pódio da fama é normalmente por Eles logrado a expensas da corrupção moral que viseja indeterminados Arraiais dos veículos da comunicação de massa É inevitável que o conceito de Dignidade humana e pessoal, de harmonia íntima e de consciência seja Totalmente desfigurado, empurrando o jovem para o campeonato da Sensualidade e da sexualidade promíscua, em cujo campo pode surgir Oportunidade de triunfo, triunfo da aparência, com tormentos íntimos sem Conta A grande importância que é dada pela Mídia ao crime, em detrimento dos Pequenos espaços reservados à honradez, ao culto do dever, do equilíbrio Estimula a mente juvenil à aventura pervertida, erguendo heróis bandidos, que Se celebrizam com a rapidez de um raio, que ganham somas voltosas e as Atiram fora com a mesma facilidade, excitando a imaginação do adolescente Ainda, nesse capítulo, a supervalorização de determinados ídolos dos Esportes, de algumas artes, embora todos sejam dignos de consideração e Respeito, proscrevem o interesse pelos estudos e pela cultura, pelo trabalho Honesto e sua continuidade, deixando a vã perspectiva de que vale a pena Investir toda a existência na busca desses mecanismos de promoção que Mesmo alcançados tardiamente, compensam toda uma vida terrena Esse Paradoxo de valores, naturalmente, afeta-lhe o comportamento e a identidade É evidente que a mídia também oferece valiosos instrumentos de Formação da personalidade, da conquista de recursos saudáveis, de Oportunidades iluminativas para a mente e engrandecedoras para o coração Lamentável, somente, que os espaços reservados ao lado ético e Dignificante do pensamento humano, próprio para a formação da identidade Nobre dos adolescentes, sejam demasiado pequenos e nem sempre em forma De propostas atraentes, na televisão, por exemplo em horários nobres e Compatíveis, como um eficiente contributo para a aprendizagem superior As emoções fortes sempre deixam marcas no ser humano, e a mídia é Essencialmente, um veículo de emoções, particularmente no seu aspecto Televisivo, consoante se informa que uma imagem vale mais que milhares de Palavras, o que, de certo, é verdade Por isso mesmo, a sua influência na Formação e na estruturação da personalidade, da identidade do jovem é Relevante nestes dias de comunicação rápida As cenas de violência, associadas às de deboche, às de supervalorização De indivíduos exóticos e condutas reprocháveis, de palavreado chulo e de Aparência vulgar ou agressiva, com aplauso para idiotia em caricatura de Ingenuidade, despertam, no adolescente, por originais e perversas, um grande Interesse, transformando-se em modelos aplaudidos e aceitos, que logo se Tornam copiados É até mesmo desculpável que, na área dos divertimentos, apresentem-se Esses biótipos estranhos e alienados, mas sem que sejam levados a Humilhação, ao ridículo O desconcertante é quem chamemam por todos os Lados e alguns deles se tornam líderes de auditórios, vendendo incontável Número de cópias das suas gravações e cerrando os espaços que poderiam Ser ocupados por outros valores morais e culturais, que ficam à margem, sem Oportunidade Falta originalidade nos modelos de comunicação, que se vêm repetindo Há décadas, assinalados pelos mesmos conteúdos de vulgaridade Insensatez, mantendo a cultura em baixo nível de desenvolvimento Essa influência perniciosa, que a mídia vem exercendo nos adolescentes Qual ocorre com os adultos e crianças também, estimulando-os para o lado Mais agitado e perturbador da existência humana, pode alterar-se para Edificação e o equilíbrio, na medida que a criatura desperte para a construção Da sociedade do porvir, cuidando da juventude de todas as épocas, na qual Repousam as esperanças em favor da humanidade mais feliz e mais produtiva A CIDADE NO BRASIL